Olá, internet dos espectadores, eu sou o Bruno Germano e nesse vídeo aqui a gente vai desflopar o seu LinkedIn. Depois de aplicar as dicas que a gente vai trazer aqui hoje, você vai receber propostas como nunca. Fica aí, vem ver. Hoje eu não tô aqui sozinho, eu pedi ajuda pro Diego, que tem um projeto chamado 99 Juniors, que ajuda a galera aí a decolar na carreira de desenvolvimento de software. O LinkedIn é o lugar onde os recrutadores estão atrás de pessoas pra preencher as vagas que eles têm em aberto. E falando em vaga em aberto, nunca se teve tanta vaga aberta na tecnologia como a gente tem hoje. Assim como várias outras redes sociais, o LinkedIn também tem seu próprio algoritmo pra priorizar as respostas que coincidem melhor com a busca que as pessoas estão fazendo. Mas uma coisa que quase ninguém sabe é que o LinkedIn tem ferramentas exclusivas pra recrutadores fazer buscas dentro da plataforma e encontrar as pessoas por lá. Mas o Diego meio que hackeou essa busca e entendeu como funciona o algoritmo lá do LinkedIn e vai te dar várias dicas aqui pra você se destacar e ser um dos primeiros resultados dentro das buscas que os recrutadores estão fazendo por lá. Mas antes de mais nada, vamos conhecer o Diego. E aí, cara, beleza? Antes da gente ir pras dicas, me fala aí, quem é o Diego hoje? Tipo, com o que você trabalha, onde você mora, o que você faz? Me fala um pouco mais de você. Fala aí, Bruno. Beleza? Bom, meu nome é Diego Silva, sou front-end developer, sou de Bareri, São Paulo e atuo pra empresas dentro e fora do Brasil. Sou fundador da 99 Juniors, uma comunidade incrível pra quem tá começando aí na área de tecnologia. E também sou criador de conteúdos lá na Twitch. E lá eu falo muito sobre LinkedIn, sobre currículo, dou várias dicas sobre processo seletivo e falo sobre os principais desafios aí pra quem tá começando no mercado de trabalho. Então vamos agora pro que interessa e eu já vou começar perguntando sobre essas fotos. Tipo, a minha foto, o meu avatar, o esse cover, isso é importante ou nem tanto? E o que exatamente eu devo colocar nessas imagens? Isso é importante sim, Bruno. A foto, juntamente com o seu nome e seu título, são as três primeiras coisas que qualquer recrutador tem acesso antes mesmo de clicarem pra entrar no seu perfil, pra saber mais sobre você. Uma boa foto de perfil deve exibir bem o seu rosto e ter um bom contraste com o fundo. É importante que o seu rosto esteja bem visível e não tenha nada cobrindo o seu rosto, como óculos escuros ou um chapéu, por exemplo. Já em relação a capa, o mais importante é haver uma capa. Perfis sem capa podem passar um gatilho para o recrutador de que você não tem muito cuidado com o perfil ou que seu perfil está desatualizado. Uma boa dica pra passar uma boa impressão inicial é ter uma capa que traduza quem é você e que esteja em harmonia com a sua foto de perfil. E aí na sequência tem essa linha aqui embaixo do meu nome. O que é essa linha aqui? O que eu ponho nessa linha? Cara, essa linha aí é o título. Esse título é uma das coisas mais importantes que tem no perfil do LinkedIn. Como eu disse agora há pouco, o título junto com a foto e o seu nome são as coisas que são apresentadas antes de qualquer usuário entrar no seu perfil. Então ele tem que ser bem convidativo. O seu título precisa dizer quem é você e quais problemas você resolve. Por exemplo, eu sou um desenvolvedor front-end. Logo, o meu título deve ser desenvolvedor front-end com experiência em React, JavaScript, HTML, CSS. Porém, como o LinkedIn tem um limite pra exibir textos e nesse caso vai ficar um texto muito grande, devemos focar nas palavras-chave. Então, um título bom para o LinkedIn seria desenvolvedor front-end barra React barra JavaScript barra HTML barra CSS. Assim, quando o recrutador procurar por desenvolvedor front-end, um desenvolvedor JavaScript, um desenvolvedor React, você tem mais chances de aparecer no resultado da busca. Você comentou outro dia comigo sobre a opção procurando emprego. O que é exatamente essa opção? Onde eu altero? Se eu tô procurando ou não? E pega mal lá no trabalho? Tipo, se eu já tô empregado, colocar essa opção estou procurando emprego? Essa funcionalidade se chama buscando emprego. E ela fica logo abaixo do seu número de seguidores e número de conexões do seu perfil. Dentro dessa seção, você deve configurar os cargos que você tá buscando, as formas de trabalho, se é remoto, se é presencial, se é híbrido. Os locais de trabalho que você tá disposto a trabalhar, a sua disponibilidade de início e o tipo de contrato. Se você quer um contrato em tempo integral, se você tá buscando um estágio, meio período ou um cargo temporário. E nessa seção, você também pode configurar quem pode ter acesso a essas informações. Somente para pessoas que são recrutadoras dentro do LinkedIn ou pra toda a plataforma. Dessa forma, o seu chefe não vai descobrir que você tá buscando emprego no LinkedIn. E os recrutadores da sua empresa podem ter acesso sim, mas eles devem se habilitar com isso. E agora, qual é a próxima dica para aquela pessoa que quer realmente bombar o perfil dela no LinkedIn? Cara, tem outra parte que é muito importante, que é a seção sobre. É aqui que você tem a oportunidade de convencer o recrutador que você é a pessoa ideal para a vaga que ele tem. Para isso, alguns cuidados são necessários, como reserve a primeira parte dessa seção, as quatro primeiras linhas, para destacar o seu cargo, as linguagens que você domina e as ferramentas que você conhece, processos, metodologias que você tem experiência. Mas não se esqueça, o importante é destacar os pontos que são relevantes para o seu objetivo profissional. Agora, para fechar, a última dica eu tenho uma pergunta sobre experiências. O que eu coloco nas experiências? Tipo, todas as minhas experiências profissionais, ou só as últimas, só as mais recentes? E se eu não tiver experiência profissional, o que eu coloco aí? Bom, aqui o importante é você destacar todas as suas experiências. Se você nunca trabalhou com tecnologia antes, mas tem outras experiências em outras áreas, não tem problema. Procure destacar tarefas que são comuns dos profissionais de tecnologia. Como, por exemplo, tarefas que envolvem raciocínio lógico, cálculos. Destaque também os programas e softwares que você lidava ali no dia a dia. E aí vai uma dica. Destacar tarefas que envolvem, por exemplo, lidar com o público, relacionamento com o cliente, vendas, traz um diferencial muito importante em relação a outros desenvolvedores do mercado. Agora, se você não tem nenhuma experiência profissional anterior, infelizmente o LinkedIn vai limitar a visibilidade do seu perfil. E se esse for o seu caso, aí vai mais uma dica. Faça um curso relacionado à sua área para melhorar suas habilidades técnicas e coloque aqui no campo de experiência que você é um estudante, coloque o órgão como a empresa que fornece aquele curso e na descrição descreva tudo aquilo que você está estudando. E dessa forma o LinkedIn não vai limitar a visibilidade do seu perfil. Diego, muito obrigado. Vou te dizer que eu aprendi um monte de coisa aqui hoje com você e eu tenho muita coisa para melhorar lá no meu perfil, viu? Eu descobri que eu estou fazendo um monte de coisa assim, ó, mais ou menos. Então agora aí, ó, faz um resumão de todas as dicas que você falou aqui para fixar bem na cabeça da galera. Claro, vamos lá. Primeiro, tenha uma boa foto com um bom contraste entre o fundo da foto. Tenha uma boa capa que harmonize bem com a sua foto. No título, destaque quem é você e quais problemas você resolve. Configure corretamente a seção de Buscando o Emprego, porque lá você vai conseguir destacar dentro da plataforma quais são seus interesses e de que forma você vai ser encontrado. Depois, na seção sobre, procure destacar principalmente nas quatro primeiras linhas, reforçando, né, quem é você, quais são as suas experiências e as suas especializações, suas principais habilidades. E por último, descreva em cada cargo muito bem os pontos, as tarefas que foram executadas em cada uma das empresas que você trabalhou. Então agora é com você aí que está assistindo. Vai lá, usa essas dicas, atualiza o seu perfil do LinkedIn e depois volta aqui e comenta quantas propostas você recebeu. Diego, muito obrigado por topar fazer essa collab aqui, fazer esse vídeo com várias dicas de LinkedIn aí para a galera e eu quero que você fale um pouco mais do seu projeto 99Juniors. Bom, você aí que quer me guiar para a área de tecnologia ou você mesmo que está dando os primeiros passos, escrevendo os primeiros algoritmos, eu te convido a fazer parte da 99Juniors. Somos uma comunidade incrível de pessoas iniciantes em tecnologia. Lá vamos ajudar você com diversas dicas sobre currículo, sobre entrevista de emprego, divulgamos vagas exclusivas para quem está iniciando e você encontra todo o suporte relacionado a soft skills e hard skills também. E se a sua empresa tem oportunidades para quem está iniciando, entre em contato. O link para minhas redes sociais vai ficar aqui na descrição do vídeo. Valeu, Brunão. Tamo junto, mano. Tchau, pessoal. Ficou com mais alguma dúvida? Então deixa aí nos comentários. Ou melhor, entra lá na nossa comunidade gratuita que eu e o Diego estamos lá esperando para bater um papo com você. O link está aí na descrição. Eu deixei aqui relacionado um outro vídeo para você continuar assistindo sobre carreira na programação. Então clica aí nesse vídeo e me encontra lá do outro lado porque esse vídeo aqui já acabou. Tchau.